Vai até o dia 28 deste mês as inscrições para o Mutirão Direito da Família em Teoflotone. A iniciativa vai contemplar atendimentos às pessoas que precisam resolver a situação de família de forma rápida, como separações, divórcios, pensão alimentícia e guarda de filhos. Fantônia Pesso conversou com o defensor responsável pela campanha e conta detalhes. Belíssima iniciativa, viu Fantônia? A Defensoria Pública de Teoflotone está com inscrições abertas para o Mutirão das Famílias. Para saber mais a respeito dessa ação, eu vou conversar com o defensor público Flávio César. Defensor, o que é esse Mutirão? O Mutirão é uma iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais, aqui em Teoflotone, e consiste nessa realização de audiências de conciliação para que as pessoas compareçam aqui e possam resolver seus problemas relativos ao direito de família. Então, seja eles guarda, alimentos, pensão alimentícia, divórcio, direito de convivência, dentre outros, em relação ao direito de família, as pessoas podem ir e solucionar de uma forma rápida e eficaz. Como ter acesso ao serviço? Basta comparecer à unidade da Defensoria Pública aqui em Teoflotone, que fica situado na Avenida Dr. Júlio Rodrigues, 920, no bairro Marajoara, para os municípios de Poté e Teoflotone. Caso você seja de outro município, da Apumarco e Teoflotone, quais sejam, Pavão, Ouro Verde, Novo Oriente, Atalé ou Ladainha, vocês podem procurar também os CRAS ou os CREAS das suas cidades. E assim, as pessoas vão agendar para a realização do mutirão. Pode ser feito até pelo celular ou pelo aplicativo de mensagem? Exatamente. A Defensoria Pública, atenta às necessidades da população, também disponibilizou um canal pelo WhatsApp, pelo número 31913080240. Então, basta mandar uma mensagem do WhatsApp, que nós faremos o agendamento e prestaremos todas as informações relativas ao mutirão. O prazo se estende até o final do mês, dia 28 de fevereiro, e dentro desse período as pessoas podem conferir ou mandar uma mensagem que será feita o agendamento. Horário de atendimento, por favor. Horário de atendimento se estende das 8 da manhã às 17 horas, de segunda à sexta-feira, na Defensoria Pública. Defensor, caso o acordo seja homologado? Na sessão de conciliação, caso o acordo seja realizado, nós já encaminharemos para o SEJUSC, que é um setor judiciário, e ele será homologado pelo juiz em até 45 dias. Agradecer ao defensor. Então, basta que você procure as formas de aproveitar essa oportunidade que desafoga o sistema judiciário na vara de família e agiliza principalmente as questões da família para que todos tenham tranquilidade. Antônio Peço para o Balanço Geral. Belíssima iniciativa, né, Fantônio? Porque a gente dá espaço por isso, né? Falando iniciativa, há pouco eu fiz uma sugestão aqui, né, da criação da bonequinha lá, exemplo do que se tem aí no programa do Proerte. E o Júnior estava me lembrando que tem um aplicativo da Polícia Civil que se chama Frida, tem uma personagem lá, Frida, né? É, que aí é para denúncia de violência contra a mulher. Mas eu fui além disso aí, na Polícia Civil tem isso, né? É, tanto a Polícia Civil como a Militar criar um bonequinho aí só para falar para as crianças sobre abuso. É, vai dar resultado.